Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira que é Casa Matou Beijo. A gente já fez essa brincadeira aqui no canal antes. A gente vai deixar os links aqui. Foi o primeiro game que a gente fez no canal. Foi o primeiro game que a gente fez no canal. Vocês amaram. Todo mundo pediu pra gente fazer uma parte 3, 4. Só que... Dessa vez a gente tem um convidado muito mais que especial. Vem aí! É! Derrubou o Casa Beijo Amado. Derrubou! A gente já trouxe o André aqui várias vezes. Se você não conhece ele, você já assistiu esse canal? Acho que não. Posso conhecer. Vem conhecer meu canal. Então se você tá chegando nesse canal agora, essa farofa maravilhosa, se você nunca viu o André, muito bem na TV, se apresente. Oi, gente. Meu nome é André. Eu também tenho um canal no YouTube, André Mello. Também falo de K-Pop. Então se você não me conhece, vai lá conhecer que o meu canal é muito legal. E é isso, gente. Só vem. E hoje a gente vai fazer um Casa Matou Beijo. Com três... 30 nomes tem aqui, né? São vários rodados que a gente vai fazer. E... é isso. Só que vai ser diferente. Na primeira vez que a gente fez, tipo, eu tirei, e a Nath tirou três e era separado. Dessa vez a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar três e aí cada um vai dizer o que faria com esses três. Exatamente. Exatamente. E o início desse vídeo vai ser aqui. A segunda parte vai ser lá na tabela. Ou seja, nem se você quiser, você não pode, não vai ter como não conseguir. Pra ver o vídeo inteiro, vai ter que ver um delas e o meu. Exatamente. Ou seja, basicamente, você tá forçado a ter que escrever em tudo. Isso aí. E não cai em pedaço não, tá, gente? Não, gente, é simples. Não sei se você sabe, é de graça. É até saudável. Eu tenho certeza que quando você clicar ali, ó, a sua saúde vai melhorar 100%. E você ajuda, já deixa o like nesse vídeo. Já chega comentando, nossa, tô aqui farofando. Isso aí, isso aí. E é isso. Vamos lá. Tem que ensinar a metade, porque a gente pode perder a conta. Tira 15 daí. Não, não precisa não, gente. Três, três. Ah, é cinco rodadas, é? Cinco rodadas. A gente corta essa parte, tá? Pelo amor de Deus. E aí pode saber que eu não sei matemática. Então, pra primeira rodada, eu tirei três nomes, já coloquei aqui no meu negócio, tá vendo? Pessoal, plante o bem. Viu? Que o resto vem. Plante o bem. Acho muita gente que precisa ler esse negócio. Mas tudo bem. Ó, ó, ó. Nossa senhora. Essa rodada tá fácil, gente. Tá fácil? Tá vazinho. Então, vamos lá. Nós temos Joy, no Red Velvet. A gente tem o Show Nu. Dois baias. E a gente tem o Sumi. Eu ia deixar o convidado falar primeiro o que a gente faria. É muito difícil pra mim, se eu tô na dúvida de quem eu mato, porque eu gosto muito dos três, sabe? Mas assim, vou matar o Sungri por motivos de... Bom senso. Bom senso. Eu acho que a gente vai ter que concordar, né? É, essa também. Eu espero. Senão vocês estão cancelados, agora. E a gente vai ter que concordar e eu falo isso também. Então a gente vai ver o que a gente só fala. É difícil. Ah, é Show Nu e Johnny. Mas eu já sei. Eu também cassei. Eu também já sei. Eu caso com o Show Nu, então pega Johnny. Obviamente, Show Nu. Os meus UTTs do Kpop. Isso aí, mesma coisa. Faz com o Show Nu, pega Johnny. Exato. Fechou. Facinho. Tudo de bom. De boa. Vamos lá. Eu vou tirar três agora, que eu não sou louca. Bayaku, do EXO. Baekhyun. Eu chamo de Bayaku, dá licença. Vai tá lá no cu, meu amor. A Samir. E a Jessi. E a Jessi. E? A Samir, a Jessi. Samir, Jessi e Baekhyun. Ah, isso vai muito fácil. Tá, é. Tá muito fácil. Tá pra mim também. Eu posso falar, claro. Eu vou casar com o Baekhyun, que ele é meu UTT do Kpop. Eu também. Eu também caso com o Baekhyun. Claramente. Eu vou dar uns pegs na Samir, que ela é minha UTT feminina. Eu também. E eu mato a Jessi. Eu amo ela, mas eu comendo sem o ato. Eu mato a Samir. Aham. Eu caso com Baekhyun e beijo a Jessi. Tá. É verdade. É verdade. Isso aí. Nada é padrão. Nada é padrão. Não, Baekhyun é pra casar mesmo. Ele é lindo! Baekhyun não tem como. Alguém olha pra essa lata? É verdade. Se você não casa com Baekhyun, não casa na sua casa. Nesse canal não. Nesse canal a gente exalta a Baekhyun. É verdade. Todo mundo sabe disso. Quaça? Gostei. Tem? Gostei. E? Se eu. Opa! Porra! Ai! Essa é difícil. Essa é difícil. Me perdoa, Oassa. Mas é aquilo, né? É. No caso do Ultimate não. Me perdoa, Oassa. Porque a Seu é minha Ultimate. É verdade. Eu caso com ela pra viver com ela a vida inteira. Beijo tem, porque gostoso. E o Aça também não sei o que eu faria. Me perdoa, Oassa. Eu também não sei o que eu faria. Eu também não sei o que eu faria. Eu caso com o Tempo, porque ele é quem eu mais amo dos três. Porque eu sou muito inicia. Eu caso com o Tempo. Eu caso com a Oassa. É, né? Mamamu. Seu grupo atinente. Cara, mas eu acho que não sei. Tem o Cielo. A gente ficou muito ontem vendo o Cielo, né? Aham, verdade. Ficou ela muito na minha cabeça. Eu acho que eu vou matar a Oassa. Mas ela é minha baia do Mamamu. Mas eu acho que eu vou ficar com a Cielo. Eu vou casar com a Oassa. Eu vou dar uma pega na Cielo e vou matar o Tempo. Sim. Porque a Cielo é tipo rainha, não tem como matar essa mulher. Desculpa. E eu já matei a Cielo no primeiro. Mota! Verdade! Matei ela. Matou a Cielo. Eles que não acreditam. E eu ainda joguei um shade pro YG, que eu não sou obrigada. YG, liberta! Justice for Cielo, pô! Justice for Cielo! Justice for Cielo! Tira ela do porão do pirâmide. Tira ela, YG. Quantas... Eu não gosto que a gente já fez. Só botar fogo na YG. Tem certo, gente. Se combinar direitinho, todo mundo bota fogo na YG. Morte é... Fogo na YG? Sim! 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 Ou claro! Não, YG! Agora! O YG tem que... Mas eu acho que a YG fez tanta merda que não tem ninguém que defenda. Não, a YG ninguém defende. Se alguém defende a YG? É todo mundo unido. É Blink unido, é Blackjack unido. Todo mundo. VIP unido. As Iconic, então... As Iconic... As Iconic... Se você é Iconic ou você, tipo assim... Defende a YG? Defende a YG, eu não tenho nada pra te falar. Não, querida. Você tá errada. Eu não tenho nada pra te falar. O negócio é só. Justice for BI. Justice for BI. Ou te serve infelizmente. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Icon 7 pra sempre. Sempre, a Icon nunca seis. Não, Icon nunca seis. 7 or nothing. Exatamente, bem que você sabe. Ó, tem Yung Yi. O nosso August D, Suga. Tem Sana, do Twice. E tem Jenny, do Blackpink. Fácil. Tá, fácil. Eu também. O caso com o Yung... Pega a Jenny e mata a Sana. Certíssimo. Yung Yi é meu ultimate dessa geração. Fácil, fácil. Meu ultimate da terceira geração é isso. Mas eu vou ser ali tipo... Caso fácil. Taeyong, do NCT. Jungkook. Junkuk. Junkuk. Irene. Irene. Fámosa Irene. 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 Essa é difícil. Mas é mentira. É fácil. É isso. Não é, mas eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Ó. Eu vou casar com o Jungkook. Eu vou dar uns pega na Irene. E vou matar a Irene. Eu vou casar com o Jungkook. Vou dar uns pega no Taeyeon. E vou matar a Irene. Eu tô igual você. Caso com o Jungkook. Beijo, Taeyeon. Mata a Irene. A Irene não tem como. Sacanagem. Me perdoa, Irene. Nossa, Irene. Então vem pra mim. Vem pra mim. Vai ficar tudo pra isso. É isso. Fecheu. É triste pelo amor de Deus. Nossa. Tá feliz. Eu tô felizinha. Que isso. Tô muito feliz. Então é isso, gente. É isso. Gente, se você quiser ver a parte 2, já se inscreve nesse canal antes disso. Se você não é a traição. Pelo amor de Deus, né? Isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Se inscreve. E vem pro meu canal ver a continuação. Que ainda tem, ó. Muito nome aqui. E a melhor parte tá lá. A melhor parte. Pode apostar que tem idol aqui, ó. Uns idol aí. Bicha afrontosa. Mais famosa. Ah! Não sei. Porque não teve negócio aqui. Mas vai ter lá. Vai ter coisa lá. Vai ter tempo no Coo Gritaria lá. Vai ter. A gente jogou uns shade aqui, vai ter shade lá. Vai ter tudo. Então só vai, gente. Só vem que a continuação tá lá. Segunda parte. Então é um beijo, gente. Anião! Anião! Vai ver a gente lá no André. Pode ver. Vocês estão malucos se não vim. Então é isso.